Ontem foi o dia, o segundo dia de encenação da Paixão de Cristo no bairro Monte Castelo, na zona sul de Teresina. O espetáculo atraiu muita gente ao bairro, que comemora 30 anos com esse espetáculo e trouxe mais uma vez atores nacionais para acompanhar algumas passagens bíblicas importantes nessa Semana Santa. Fé e emoção marcaram a segunda noite de apresentações da Paixão de Cristo do Monte Castelo. Centenas de pessoas ficaram atentas a cada mensagem passada na história mais contada da humanidade. 220 atores, entre profissionais e gente da comunidade, revezaram nas cenas. O mesmo espetáculo é apresentado há 30 anos, mas sempre consegue sensibilizar muitos corações. Cada vez eu acho que está melhor a praça, tudo organizado. Já tínhamos vindo há vários anos, fazia muitos anos que a gente não tinha vindo aqui. A primeira cena da noite foi a dança de Salomé. Uma grande estrutura de som, cenário e iluminação foi montada para dar mais impacto nas cenas. Um trabalho primoroso do grupo de teatro do Monte Castelo. Uma grande vitória, porque chegar a 30 anos aqui no Piauí, o espetáculo, é muito difícil. Então, é uma vitória para nós, o Teatro Monte Castelo. Para a gente é a questão do evangelizar, né? Não é à toa que são 30 anos de encenação e o resultado é esse, né? O espaço cultural durante os três dias votado de pessoas que vêm também ver o espetáculo, mas em si vêm para ver a mensagem de Jesus Cristo. Então, para a gente é super gratidão de hoje por isso. A encenação atrai crianças e adultos para refletir sobre o martírio de Jesus. Lucilene Berlamino já participou do espetáculo como atriz, mas hoje veio como espectadora e trouxe os filhos. Figurante, já fui Maria Cleópolis, já fui Mulher de Jesus Além, já fui diversas outras partes também do grupo de teatro. E eu acho que as pessoas não deveriam sair, mas sim ficar aqui para poder curtir esse grande espetáculo. As últimas apresentações do espetáculo acontecem nesta sexta-feira, a partir de oito horas da noite. Uma oportunidade de abrir a mente e o coração para aquele que deu a vida para nos salvar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade. Hoje à noite, então, a partir das oito horas, o último dia das apresentações do espetáculo da Paixão de Cristo, você é convidado.